Sem ajuste fiscal será falência total, diz Robinson Faria. Análise da notícia. A greve ou a operação padrão das polícias acabou. Agora, quem garante que outras paralisações não vão ocorrer, hein? Não vão se repetir. Ninguém garante, nem as categorias, nem o governador Robinson Faria, que não tem recursos para bancar a máquina do Estado hoje. Afinal, o Rio Grande do Norte está falido. Aliás, para não ser acusado de má vontade neste momento de crise, quem falou em falência do Estado foi o próprio governador ontem. Em reunião com vereadores da Federação das Câmaras Municipais, FECAM, o vídeo está lá no portal no Minuto, é só você acessar, Robinson Faria disse que todas as letras, aliás, disse com todas as letras, abri aspas, se a Assembleia Legislativa não votar o pacote de medidas fiscais, será falência total do Estado. Fecha aspas. Robson disse que não vai ter dinheiro para servidor, para o governo, para o Tribunal de Justiça, para a Assembleia Legislativa, Ministério Público, não vai ter dinheiro para ninguém. Falência total, ressaltou Robinson Faria. Robinson deve ter dito a mesma coisa aos deputados, em reunião a portas fechadas, para tratar da convocação extra, que vai votar o pacotão fiscal. Isso está previsto para amanhã. São 18 medidas que começam a ser votadas quinta-feira, amanhã. Entre as quais, aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%, compensação das aposentadorias dos outros poderes, compensação também na cessão de servidores entre os poderes, venda de ativos do Estado, entre os quais a alinação de imóveis, venda de imóveis do Estado, fusão e extinção de órgãos. Também está prevista aí a dispensa de servidores, cargos comissionados, servidores em situação irregular. Não tem para onde correr. Robinson depende da aprovação do ajuste fiscal. Depende, inclusive, para peregrinar, na semana que vem, em Brasília, com a bancada federal, depois da aprovação deste ajuste. Tem um encontro marcado com o presidente da República na semana que vem. Ontem, como prova de sacrifício, Robson chegou a dizer que, por causa deste ajuste, colocou seu projeto de reeleição em risco. Mas que não estaria pensando nisso, a reeleição, porque seu maior desejo é salvar o Estado do Rio Grande do Norte. Não é bem assim, deixar de lado reeleição, viu? Robson acabou de mudar o comando da comunicação do governo estadual. A reeleição é meta dele, sim, para 2018. E eu tenho quase certeza que ele fez esse pedido quando pulou as sete ondas na virada do ano. Aliás, um vereador de Natal me dizia essa semana que Robson nem cogita descartar o projeto de reeleição. Se colocar os salários atrasados em dia, até final de fevereiro, parcelar 13º de servidores e garantir alguma ajuda federal em Brasília, ele acredita que recupera as condições políticas para se reeleger. Será? Isso aí não, viu? Tchau, tchau.